Luz na passarela, aqui lá, velho... Voltamos, galera, para mais um vídeo para vocês mostrando a coreografia oficial do clipe. E agora, Lucas vai nos ensinar, né, Lucas? Vambora, vamos aprender novo hit da patroa aqui, filho. Má intenção, vambora! Galera, se até eu, que sou eu, que não danço nada, tô conseguindo pegar, vocês aí de casa vão tirar de letra. Bora lá? Vambora! Ó, galera, vamos começar aqui ó, Carolzinha, vem comigo. Braço direito, esquerda apontando, aí eu vou cruzar lá no ombrinho, vou descruzar, e vou descer pelo meu corpo dando aquela reboladinha. Isso, coisa linda. Vamos de novo? Gostei dessa rebolada aí. Vamos, vamos, vamos. Vamos lá, ó. Seria é bullying. Apontou, apontou, cruza, descruza e desce, desce e desce. Perfeito, maravilhoso. Agora eu vou pisar, pé direito, piso o pé esquerdo, piso o pé direito, piso o pé esquerdo. Tranquilo, né? Quatro pezinhos, a gente vai trocar só os braços em cima. Demorou? Pra ficar mais fácil a assimilação. Vamos fazer só o pé primeiro? Pisando. Vamos lá. Sete, oito, pisa, 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 pisa. Perfeito, vamos lá agora. Os dois primeiros vou fazer cruzando o braço. Depois eu vou lá no ouvidinho. Demorou? Então vamos. Bracinho, ouvidinho. De novo. Sete, oito. Bracinho, ouvidinho. Beleza. Agora o três e o quatro a gente vai no pescocinho sentir o perfume. Beleza. Aqui ó, mãozinha esquerda. Sentiu o perfume. Aí a mão esquerda saiu do perfume. Vai lá pra baixo aqui, ó. E vai dar aquela botada. Ui! Gostei de novo. Como é que é? Ui! Braba, filho. Esquece. Vamos de novo. Só essa parte, beleza? Das pisadinhas. É vergonha demais pro ser humano passar. Tá arrasando, galera. Vamos lá, canalzinha. Sete, oito. Cruza, ouvidinho, perfume e ei! Depressão, hein? Top. Esqueça tudo. Botou aqui. Demorou? Tranquilão, galera. Vai repetir o refrão de novo. A gente vai repetir daqui do dedinho. Vocês já aprenderam. E na segunda parte agora do refrão, vai ter uma batidinha aqui ó. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. A gente vai pegar na cinturinha. Aí vamos fazer pra direita ó. Um, dois, três e volta. Um, dois, três. De novo. Um, dois, três. 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 Coisa linda. Pra finalizar, a gente vai ó. Cruzar a perna direita pela frente. Mão escala de costas. Uh! Mão direita lá no alto. Aí eu começo balançando meu quadril lá pro lado direito. Demorou? Um, dois, parou. Três, quatro, parou. E vai. Cinco e seis. E sete e oito. A gente vira, dá o close e arrasa. Tamo junto, galera. Beijão. Espero que vocês tenham gostado de ver o Passando Vergonha e gostado do professor maravilhoso que é o Luca. Segue lá, deixe seu like, compartilhe o vídeo que tá top demais. Você tá querendo eu e não sabe pedir meu cheiro em meu corpinho. Você tá querendo eu e não sabe pedir tô aqui, pode vir. Você tá querendo eu. É Carol Cayley!